O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico com ação, hein? Na manhã de hoje, a operação em andamento na capital, a Bruna Leão tá ao vivo lá e tem informações pra gente. Ô Bruna, quais os detalhes? Já temos prisões? É com você. Bom dia, Três, e bom dia a você que está em casa. Com certeza, Três, temos atualizações, já foram três conduzidos até a Denar, que nós estamos nesse momento acompanhando as diligências que permanecem acontecendo aqui na capital, principalmente lá pela Zona Norte. Quem vai dar mais informações pra gente é o Delegado Samuel. Bom dia, Delegado. Conta pra gente o que aconteceu até agora, né, dessa operação em combate ao tráfico. Quantas pessoas, o que foi apreendido? Veja só, em 16 dias de atuação aqui do Denar, já foram 32 presos. Particularmente na manhã de hoje, nós acionamos a operação de número 7. E até o presente momento, três pessoas já foram conduzidas, uma arma de fogo apreendida, uma série de aparelhos celulares, anotações a serem encaminhadas para a investigação, para que as próximas ações sejam ainda elaboradas e as investigações anteriores aprofundadas. Isso tudo já foi, já está sendo providenciado, arrecadado. E, ao todo, são 12 mandados de busca e apreensão que foram dados, que estão sendo dados cumprimentos na manhã de hoje, de uma maneira muito particular na Zona Norte, mas com alguns também em outras zonas. Entre os conduzidos tem um menor de idade, não é isso? Tem sido comum a condução de menores de idade, ligados ao tráfico, ligados também à questão das facções criminosas? A estratégia do DENARC, até por uma cobrança da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança, é fazer uso do combate ao tráfico para reduzir os crimes violentos, sobretudo os crimes violentos letais, ou seja, os assassinados, também isso é uma preocupação nossa com a questão do roubo qualificado, ou seja, aquele roubo à mão armada. E, particularmente, esse adolescente, ele foi flagrado portando uma arma de fogo. Por essa razão, ele foi conduzido. Já era investigado por tráfico e, no ato do cumprimento da busca, foi arrecadado em poder dele uma arma de fogo. Então, isso reforça a sua periculosidade, traz, é claro, uma preocupação. A gente tem percebido a presença maior de mulheres nesse cenário criminoso. A figura dos adolescentes já era uma constante que apenas, infelizmente, vem se repetindo. DENARC tem trabalhado bastante, Trecio Oliveira. Apenas nesses últimos 16 dias foram 32 prisões e as diligências continuam ao longo do dia, ao longo das semanas. Exatamente. O trabalho é continuado, ele é sistemático. Essa é uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime na capital e no interior. Muito obrigada, delegado, pelas informações. É isso, Trecio Oliveira. Muito trabalho aqui da DENARC na capital do Piauí, em Teresina. A gente vai acompanhar aí o caso durante o dia. E qualquer informação quentinha, a gente volta com você. Oi, Bruna. Antes de você devolver, eu quero saber a respeito da apreensão de ilícitos. Foram dados cumprimentos a mandados de busca e apreensão também. E dentre esses perfis, você já citou o adolescente. São três presos. Os outros dois também já são personalidades aí, conhecidos da polícia. Obrigada, Trecio quer saber com relação aos conduzidos aqui para a DENARC. Qual o perfil dessas pessoas? A gente teve um adolescente e também mulheres, né? Que o senhor citou que tem sido mais como uma participação. Exato. De fato, foram duas mulheres, uma adolescente. Todos já eram investigados por tráfico de drogas. Uma das mulheres conduzidas teve seu irmão assassinado há quatro anos atrás, já por envolvimento no cenário do crime. Infelizmente, a família permanece com essa intenção de figurar no crime. E ela está sendo presa na manhã de hoje. Então, o perfil realmente de traficantes é o que fez deflagrar a operação para se buscar essas pessoas. E assim, o que se lamenta é a percepção de que cada vez mais mulheres têm também ingressado no mundo do tráfico. Muito obrigada, delegado, pelas informações. É isso, Trecio. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade, a gente volta na telinha. Obrigada, Bruna, pelas informações. Está aí, está aí. Quem tinha para você o DENARC dando cumprimento a 12 mandados judiciais aqui na capital contra o tráfico de drogas? Mulheres e menores de idade envolvidos aí nesse crime. Já são perfis que estão sob investigação. A polícia vai lá, ó, deflagra a operação e prende. Está aí mais uma ação efetiva e a gente mostra em detalhes aqui dentro do seu Balanço Geral Manhã.